Olá meus amigos, estamos aqui na Fazenda Mergulho, comunidade de mergulho, distrito governador João Durval Carneiro, antigo Ipuaçu. Nesse momento a Semã Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do João Dias, que é o chefe de educação ambiental, através do Bel de Ramos, que inclusive está nesse momento aqui também fazendo recolhimento de material, e voluntários. Essas pessoas estão fazendo recolhimento aqui de muito material descartável, esse material tudo indica que quando o volume de água do rio aumentou, foi trazido para cá, o vento trouxe para cá, esse material já está aqui há alguns meses, e esse trabalho aqui faz parte da programação da Semana Municipal da Água, uma das atividades é essa aí. Então aqui já se viu de tudo. O Bel de Ramos, você que está diretor de educação ambiental e está também fazendo recolhimento de material, o que você já pegou de material aí? Aqui tem todo tipo de material, viu? Vou mostrar aqui, né? Aqui tem, principalmente, que são sacos plásticos, aqui a gente já viu capacete, aqui garrafas pets, tem demais. Tem até seringas, né? Tem seringas, tem muitas seringas aqui, e até preservativos aqui, a gente está encontrando aqui para pegar. Ô Bel, você como diretor de educação ambiental, realmente isso aqui é uma tragédia para os peixes, para a vida aquática, para as plantas também aqui, né? Com certeza, isso aqui interfere demais na vida da população, principalmente na população ribeirinha, né? Que a gente sabe que existe essa questão do lixo, dos resíduos e que traz uma poluição muito grande. E para os peixes, pior ainda, porque são materiais que não se dissolvem na água, continuam e os peixes acabam engolindo e acabam morrendo. Tem matéria aqui que pode, plástico que pode durar, por exemplo, 100 anos, 200 anos, né? Exatamente, na terra, né? Para você ter uma ideia, leva aproximadamente isso para poder se decompor, imagine na água. Então, passa muito mais tempo para se decompor do que se decompor na terra. E também, eu não entendi, tantos capacetes, né? Capacetes, o pessoal está recolhendo ali, muitos capacetes, né? Justamente, muitos capacetes, eu acho que são capacetes inservíveis que alguém joga no rio, né? Às vezes não leva ou pode ser até que alguém perca, mas o compromisso da pessoa, às vezes até por um descuido, por um acidente, cair, por exemplo, um capacete na água, fazer o possível para resgatar esse capacete, não deixar chegar a esse ponto. Ali tem mais ou menos uns 10 capacetes que a gente já encontrou até agora. Esse material, há um risco então de voltar para o rio se não for retirado, né? Ah, com certeza, porque aqui a água vai tornar, encher, né? Ela enche até aquela, aproximadamente ali, se você puder mostrar aquela beira ali. E esse material retorna todo para a água. Isso aqui, inclusive, é um material que veio já da ponte do rio Jacuípe para aqui. Né? Elas se concentraram aqui e como a água baixou o nível, aí a gente pôde ver que existe essa quantidade de lixo aqui. Ok, obrigado então ao Bel dos Amos. Bel dos Amos é o diretor da Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Várias pessoas voluntárias. Outra coisa que eu observo aqui, tem, por exemplo, ali um porco, né? Que está se alimentando desse lixo, né? O que é perigoso então, né? Aqui a Kedma, que é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ali o João Dias. Eu vou mostrar ali os capacetes, né? Para os senhores observarem a quantidade de capacete, né? Que foi encontrada aqui, uma quantidade enorme de capacete. Deixa eu mostrar aqui. Vários capacetes foram encontrados aqui nesse local. Aqui também o Antônio, né? Que é da Defesa Civil, que está também dando esse apoio. Antônio, é importante então esse trabalho ambiental aqui, né? Com certeza, o trabalho de educação ambiental, ele tem que ser contínuo em toda a cidade. E o trabalho de conscientização é feito de forma lenta, porém, surte um grande efeito. Isso é de extrema importância para a gente. Ok, obrigado aí, Antônio. Eu vou mostrar aqui, gente, a situação desses capacetes aí, ó. São capacetes que a água trouxe, né? Junto com outros materiais aqui para esse local. A gente não pode perder de vista de que é um local lindo, né? O local é muito lindo. Uma paisagem bonita do nosso rio Jacuípe, aqui na comunidade Mergulho. Aqui também, vou passar aqui com o Marcos, né? Marcos é de uma empresa que trabalha com resíduos. Como é a empresa, Marcos? É Engenbach. Eu trabalho com bactérias vivas, né? Degradação de matérias orgânicas. E, na verdade, a bactéria é nada mais, nada menos que um saneante natural, né? Sem causar danos à natureza. Ela degrada as matérias orgânicas nocivas ao meio ambiente. E estou nessa luta com o João Dias. Uma pessoa muito técnica, uma pessoa muito determinada no que pensa a respeito de meio ambiente. E estou junto com ele aí nessa luta. Ok. Sua empresa já tem atuação em Feira de Santana, né? Já, sim. Já trabalhamos com alguns clientes. E estou aqui tentando, junto com o João, o tratamento das lagoas de Feira de Santana. Ok. Parabéns, Marcos, né? Da Engenbach, né? Interessante, então. O pessoal continua aqui retirando esse material. Os técnicos do meio ambiente. O João Dias, né? Que é o chefe de educação ambiental também. Lembrando, mais uma vez, né? Que esse trabalho aqui faz parte da Semana Municipal do Meio Ambiente, né? Semana Municipal da Água, que tem tudo a ver com o meio ambiente. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, né? Vou ouvir aqui o João também, chefe de educação ambiental. João, você mora aqui na comunidade e não foi surpreso de encontrar tanta coisa, né? Agora não dá nem para enumerar a quantidade de coisas encontradas aqui, coisas práticas, né? Material até de laboratório, como seringa descartável, camisinhas, não é isso? Bom dia, Ney. É verdade. Aqui é uma situação muito triste, porque o Lago Pedra do Cavalo é o maior lago estadual da Bahia. É o lago que fornece água para duas metrópoles, mais de 6 milhões de pessoas. E na Semana da Água, que é uma semana de reflexões, nós gostaríamos muito que as pessoas refletissem sobre uma situação dessa. A gente viu aqui televisão, muito capacete, muita garrafa pet, seringa, tinha também preservativo. E nós pedimos às pessoas que, por favor, cuidem da água, porque uma sociedade que não cuida da água é uma sociedade doente. Uma sociedade doente, ela também não produz. É necessário que a sociedade se conscientize, que o poder público se conscientize, que também haja mais investimento dos gestores na educação ambiental, para que a gente possa ajudar as pessoas de Feira de Santana, de outras cidades e das comunidades a cuidar melhor. Esse material plástico, ele é muito nocivo para a vida aquática aqui, né? Com certeza. O rio tem 29 espécies de peixe identificadas. A comunidade aqui, e também Feira de Santana e outras cidades, come o peixe do lago. A gente bebe água do lago. Então, os cuidados deviam ser muito maiores. Nós ficamos tristes e nós estamos muito preocupados, porque vamos retirar esse lixo aqui. E vai ser necessidade ainda de revolver a matéria orgânica para tirar mais lixo. Ok. Obrigado, então, a João Dias, que é o chefe de educação ambiental da Prefeitura de Feira de Santana. Então, falamos aqui direto da comunidade de mergulho, distrito governador João do Valcaneiro, Antigo e Poaçu. Reportagem Ney Silva.